Os cursos acontecem em duas carretas do SENAC que estão estacionadas na rodoviária de Formiga. São dez opções na área de culinária e beleza. Os cursos são bem bacanas, dá para profissionalizar todas as meninas e meninos que estejam participando do curso. Tem um leque bem aberto aí para mercado na área da beleza e a maioria das meninas já saem daqui com indicação de emprego, de serviço já contratado. Isso é uma oportunidade única, é uma oportunidade que deve constar mais vezes o quanto possível, porque isso abre um novo leque e oportunidades novas de trabalho. As aulas profissionalizantes começaram no dia 8 de agosto e vão até dia 1º de setembro. Ao todo foram 128 vagas disponibilizadas. A importância do curso do SENAC para a minha vida foi muito grande, porque eu sou do lar e a importância de eu aprimorar os meus conhecimentos, abrir mais portas de trabalho, não só para mim, mas para os meus colegas. Minha perspectiva é, se Deus quiser, futuramente, ficar no ramo da beleza. Os cursos são de design de sobrancelhas, escovação, alongamento de unhas e cílios, barbearia e esmaltação. Já os cursos para a área de culinária são voltados para o preparo de diversos alimentos, como bolos, pães, salgados e doces. A nossa visão é que eles possam se emancipar dos programas sociais através dos cursos, se profissionalizando para a geração de renda. O projeto do SENAC é realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano do município. A administração municipal dando tanto esse apoio para a nossa população. São 128 pessoas que vão poder ter mais dignidade, conseguir uma maior geração de renda. É o apoio que a Secretaria está dando para a nossa população. Em breve teremos mais cursos, mais novidades para a nossa população.